A gente está do Irmanu Fahri tem que servir povo ou responsabilidade. E remissa agradecimento a existência e a administração do município de Manu Fahri, Badalarua. Padre celebrante Albino Márquez, Rússuato, a gente está do Irmanu Fahri, servir povo ou responsabilidade. A gente está do Irmanu Fahri, servir povo ou responsabilidade, servir povo ou responsabilidade. Veteranos, entidades de Siraceluk e Manu Fahri, no comunidade. A gente está do Irmanu Fahri, no comunidade. O distrito de Manu Fahri inclui o Irmanu ou o distrito de Sanulo. O Manu Fahri inclui o Irmanu, estabelece dia 2 de agosto de 1863. O distrito de Manu Fahri estabelece o tempo de administração português. A gente equipa o time, entrega dados de Siraceluk e o Conselho Constitutivo de Manu Fahri, para dar a apreciação. A gente está do Irmanu Fahri aprobando a maioria do Irmanu Fahri. A gente está do Irmanu Fahri, no município Manu Fahri. Husemanu Fahri, Mariano Martin, Sebaer, TTLE.